Música Olha, trago a Ilha dos Cães Isto era para a arte, era do princípio, era um documentário Um grande evento, um evento de referência da RTP O filme é 1618 A gênese do tabu é muito engraçada, menocente e dente Foi o filme, Terra Nova Fomos um aplauso Trago-vos a série Sul O filme que eu trago hoje é o Légua O Glória, acho que é um projeto interessante Este filme foi feito em película 30 e 5 O filme que eu trago é uma curta-metragem chamada Nina Acho que é um filme fotograficamente, estou muito satisfeito E foi giro, pronto, o filme foi feito em 16 mil anos Começou de uma forma completamente oposta daquilo que... O filme que eu trago é A Piscina Vou falar sobre uma curta que fiz em contagem recentemente Se chama Man Made O filme que eu trago é um filme que se trabalha é um filme que... A Piscina O filme que eu trago é um filme que... É um filme que se trabalha é uma curta-metragem chamada de encontrar de tal Finn